Olá pessoal, então vamos ver essa aqui, essa CR-V CR-V, aqui 2010-2010 Vamos ver aqui o motor dela Parece que está em boas condições Não tem muita coisa para fazer A lateral dela, a parte externa dela está bem As rodas estão novas ali, o pneu, então vai dar para rodar bastante Vamos dar uma olhada Tem uns risquinhos ali, mas normal, isso acontece Porta-mala dela, deixa eu ver Porta-mala dela está aberta aqui Essa é a única porta-mala que está aberta Vamos ver o porta-mala dela O step, o step parece que está novo, não foi usado Está bem, então não tem sinal de ferrugem aqui Não sei se vocês conseguem ver Mas ela parece que está muito boa É um carro que o antigo proprietário cuidou bem dela Então o bom de leilão é isso Você consegue ver Se o antigo proprietário cuidou bem do carro ou não Vamos ver internamente aqui Como é que ela está Banco de couro Os bancos estão bem conservados Parece que está bem conservado Ela tem teto solar também Vocês podem ver Então vamos entrar aqui Ah, ela parece que era carro Tem uma alavanca aqui Então é carro adaptado para deficiente Provavelmente o antigo proprietário dela é deficiente O cara pegou o carro ali Vamos ver Essa mostra a quilometragem Tem a quilometragem ali para o câmbio automático Ela A próxima troca de óleo dela Não sei se vocês vão conseguir ver aí Era com 97 mil quilômetros Então está para 10 mil É isso aí 100 mil quilômetros mais ou menos rodado Noventa e tantos E é um baita carro É um baita carro ali Para quem É um carro para a família ali Aqui você pode tirar O que for adaptado Para deficiente Mas é um carro Quem quiser Estiver interessado aí Vale a pena É um carro que É o lote 7 Então vai sair logo Eu vou mostrar para vocês Quanto é que ela vai sair Beleza? Um abraço Se curtiu Se gostou Curta e compartilhe nosso canal Um abraço Tchau 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 Tchau